Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Então, tô aqui no hotel agora, tô começando mais um vídeo aqui pro canal Se você não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco, seja muito bem-vindo ao canal E pra você fazer parte do Team Franco é só você se inscrever, ativar a notificação Deixar o like aqui nesse vídeo e você já vai tá fazendo parte do Team Franco Hoje o dia tá bem em correria, a gente acabou de sair do hotel, eu acabei de acordar na verdade Tem cerca de uns 10 minutos que eu acordei, tomei um café correndo E aí a gente já tá aqui no elevador esperando pra poder descer Porque hoje é o dia que a gente vai na escola, a gente vai dar uma olhada em qual escola eu vou estudar aqui em Orlando E também a gente vai dar uma olhada em algumas casas pra poder comprar Então eu decidi levar vocês junto comigo nessa aventura porque a gente só faz isso uma vez na vida em cada lugar Então eu quero que vocês vão junto comigo pra acompanhar o meu dia Aqui em Orlando o tempo é muito estranho Ontem, pra vocês terem noção, a gente saiu do hotel, tava um sol, igual agora, igual agora, tá um solzão aqui em mim A gente entrou no carro, na hora que a gente entrou no carro do nada começou a cair uma tempestade de chuva Eu gravei lá no meu Instagram, então quem não me segue lá no meu Instagram é LorenzoFranco10, pode te seguir lá Que vocês vão ficar por dentro das coisas assim que acontecem na minha vida, uma coisa mais íntima lá pelo Instagram Então segue lá no Insta que vocês vão ficar por dentro de tudo também Mas essa temperatura eu não confio mais, porque ontem tava um sol absurdo e do nada começou uma tempestade de chuva Então, Orlando, sua temperatura não é confiável Bom, a gente chegou aqui na casa agora E essa aqui é a casa que a gente vai, que a gente tá dando uma olhada porque a gente vai olhar várias opções Mas essa aqui é a que a gente tá olhando agora E essa aqui é uma townhouse Eu vou explicar pra vocês um pouquinho melhor depois que eu apresentar ela pra vocês E a gente, eu vou mostrar agora pra vocês o primeiro e o segundo andar E também tem a garagem lá nos fundos Só que eu não vou mostrar a garagem porque não faz sentido A garagem, tipo, é só pra botar o carro e botar as tralhas que tem dentro de casa Então eu não vou mostrar a garagem aí pra vocês Mas fica de olho aí que eu vou mostrar rapidinho o primeiro e o segundo andar da casa Bom, essa aqui é a entrada da casa E logo do lado já tem uma porta pro banheiro Um banheiro de visita E do outro lado tem um espaço que pode ser uma sala de estar Ou uma sala normal Aqui tem a cozinha, essa aí é a cozinha E ela já é implementada com a sala Que pode fazer uma sala aí também Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o segundo andar da casa Subindo aqui direto, a gente já bate aqui com a lavanderia Tem uma máquina de lavar e uma máquina de secar a roupa Logo em seguida tem um quarto Um quarto que parece que seria o quarto dos meus pais Um quarto grande com suíte aqui, ó Com suíte E também esse guarda-roupa gigante, esse closet Saindo aqui do quarto dos meus pais Do lado, passando a lavanderia Tem aqui um outro armário Pra poder colocar tênis, qualquer coisa Um armáriozinho no meio do corredor Aqui do lado tem o banheiro Pra visita, não vou acender a luz À toa acender a luz Não precisa Saindo em frente do banheiro tem um outro quarto Que no caso seria do Luíde, por exemplo Aqui tem um guarda-roupa E aqui também tem outro guarda-roupa Então tem dois guarda-roupas dentro desse quarto Seria o quarto do Luíde aqui E saindo do quarto do Luíde aqui, ó Logo em seguida Esse aqui provavelmente seria o meu quarto Com a vista de frente pra casa E aqui atrás um guarda-roupa também Bom, eu gostei bastante aqui do segundo andar Porque são três quartos Tem dois banheiros Tem um... na verdade tem três banheiros Tem um banheiro aqui Desse lado aqui E ainda tem um outro banheiro Ah não, esse aqui é a lavanderia Então são só dois banheiros mesmo Tem um banheiro de suíte no quarto maior E também tem um banheiro de visita Que fica no meio do corredor Eu gostei bastante aqui do segundo andar dessa casa Só que o problema é que essa casa aqui é townhouse Eu vou te mostrar Vou mostrar pra vocês do lado de fora Dá pra vocês verem também do outro lado da rua Dá uma olhada Tá vendo aquela casa ali, ó? Tá vendo que ela é tipo um conjunto de casas? Então, esse conjunto de casas é chamado de townhouse Porque não é uma casa sozinha Então quando tem esse conjunto é uma townhouse Eu não curto muito Eu prefiro uma single house Que é tipo uma casa sozinha Mas a gente tá olhando todas as opções Agora a gente passou aqui numa escola aqui americana Particular aqui na Flórida A gente passou rapidinho pra dar uma olhada Tá tudo fechado Não tem ninguém aqui na escola Eu tô falando até baixo Porque tipo, tá um silêncio absurdo Então se eu gritar vai ficar só a minha voz aqui aparecendo Mas só tá a gente aqui Só eu e minha família O pessoal da secretaria tava ali Então a gente só chegou aqui Deu uma olhada muito rápido Eu nem consegui filmar direito O que eu filmei aí vocês viram Ou vocês estão vendo agora também Eu filmei um pouquinho aí a academia Eu não consegui filmar o ginásio Estava um pessoal jogando basquete lá Mas a escola é bem grande Bem grande É uma escola particular aqui nos Estados Unidos E a gente não fez praticamente nada A gente só chegou aqui Olhou a piscina Que meu irmão ele faz natação Caso vocês não saibam Já falei isso Mas tô repetindo Então a gente olhou a piscina Conversou com um coach de natação E depois a gente foi conversar com o pessoal da administração Pra poder ver como é que faz Pra poder entrar na escola Eles falaram um monte de coisa Tinha uns 5, 6 steps lá Passo a passo pra poder fazer Aqui é a entrada da escola Tem um pátiozinho pequeno aqui Mas aqui pra dentro é muito grande Eu vou botar agora Pra vocês verem Dá uma olhada no pátio Esse daí é o pátio da escola Que fica Tipo é o meio do pátio Onde tá em todas as salas Em volta desse pátio Tem todas as salas E a mulher falou que em média São cerca de 120 estudantes Por cada grade Por cada ano Então aqui nos Estados Unidos A high school Ela tem 4 anos E aí em cada ano desse Em cada grade Tem mais ou menos 120 estudantes Se vocês verem ali também Tem um campo de beisebol Tem dois campos de beisebol Tem campo de futebol americano De soccer também Mas eu filmei tudo que eu consegui filmar Tudo que eu vi também Porque a gente não andou muito Como eu tava dizendo Não é uma escola muito grande Mas a estrutura dela é grande Tem campo Tem campo de beisebol Tem campo de futebol Tem campo de soccer Futebol que eu falo Futebol americano Tem piscina de natação De 50 metros Então a estrutura dela é grande Mas a quantidade de alunos Não é tão grande assim E essa estrutura de vidro Que eu tô passando agora Essa aí é a biblioteca Fica aí dentro Não deu pra ver muito Porque ela tava toda apagada Então só dava pra ver Tipo se colocasse o olho no vidro Porque tava refletido Mas mesmo assim Gostei bastante da escola Foi uma visita aí Que eu fiz rapidinho Numa escola americana Particular E agora eu vou continuar O meu dia junto com vocês Que a gente vai dar uma olhada Em mais uma outra casa Porque caraca É muito chato Essas paradas de mudança Mas tem que fazer Então agora vamos dar uma olhada Em uma outra casa Que a gente veio aqui ver Bom Essa aqui é a casa Que a gente veio dar uma olhada E essa casa aqui Ela é toda decorada Diferente da primeira Que a gente passou Aquela primeira tava lisa Sem nenhum móvel Sem nada Mas essa aqui não Essa aqui ó Tá com tudo bonitinho Então vai ficar muito melhor Pra eu poder mostrar pra vocês Essa aqui é a parte da cozinha Olha só Eu achei bem bonito Achei bem bonito Aqui a parte da sala Pra poder comer e tal Aqui a sala de TV Que no caso não tem uma TV ainda Não foi decorada com uma TV Vamos ver o que tem aqui dentro Ó Um armário aqui ó Pra poder colocar Garrafa de água As paradas de comida e tal E aqui Ali é um banheiro Ali de frente pra cozinha E eu achei bem bonito aqui Essa sala Bem confortável Grande o espaço Aqui tem como ir lá fora também ó Tem um espacinho aqui fora Pode botar umas cadeiras e tal Bem bonita a parte de baixo E uma parada diferente É que todas as casas Tem que tirar o tênis Pra poder subir Porque o segundo andar Ele é todo de carpete O primeiro não O primeiro tem um piso e tal Mas o segundo andar Todo de carpete Todo, todo, todo E aqui no segundo andar ó O primeiro quarto que a gente vende É um quarto de casal gigante Gigante, gigante Aqui tem um Um closet pequeno Mas dá uma olhada Nesse closet aqui ó Aqui do lado tem um corredorzinho E olha isso aqui É como se fosse um segundo quarto Gigante, gigante E aqui também é um banheiro Separado ali pra cagar né Fazer as atividades E aqui pra poder Tomar um banho Agora aqui Pegando o corredor Tem uma mesinha aqui ó Tipo um escritóriozinho avulso Isso aqui é o que? Vamos descobrir agora Aí Pra lavar e secar a roupa também Aqui do lado tem um banheiro Um banheiro de visita né Um banheiro pra todo mundo usar Dá um ei rapaziada E aqui já do lado do banheiro Tem dois quartos Isso aqui é uma casa decorada Então isso aqui tá tudo decorado De menininha Um quarto rosa Um pá bonitinho Bem espaçoso Aqui do lado tem um Um espaço também pro closet E aqui o outro O terceiro quarto no caso Tá decorado com mesa assim Mas como eu disse Isso aqui tá uma casa decorada Então eles decoram Do jeito que eles querem Porque caso a gente fosse Comprar essa casa Provavelmente isso aqui Não seria uma mesa Sim seria um terceiro quarto Tipo seria o meu quarto Ou seria o quarto do meu irmão Mas isso aqui Como é uma casa decorada Eles decoram do jeito Que eles querem Só pra gente ter uma noção De tamanho Uma noção de como Pode ficar a nossa casa E aqui tem a vista Pra frente Não tem nenhum parque Mas é Como eu disse A gente só tá olhando Essas casas A gente só olhou duas hoje Eu não vou ficar gravando O vídeo assim Tá bom gente Fica tranquilo Esse aqui é o primeiro E o único vídeo Mostrando casa Que eu vou fazer Porque quando tiver minha casa Aí sim eu vou fazer Um vídeo especial pra isso Mas eu tô mostrando Pra vocês Como tá sendo os meus dias aqui Tá sendo assim Visitando escola Visitando casa Quem me acompanha Lá no meu Instagram Tá por dentro de tudo Então segue lá Lorenzo Franco 10 Que vocês vão ver tudo por lá E agora eu acho que tá na hora Da gente comer Deixa eu ver que horas são Deixa eu ver que horas são São duas e trinta e cinco E a última vez que a gente comeu Foi onze horas Que a gente tomou um café da manhã Então a fome já tá começando a bater Vamos descer lá pro primeiro andar Rapidinho Rapidinho E vamos comer Porque Eu tô com fome Bom Chegamos aqui no hotel agora E depois desse momento aí Desse último take Que era umas duas da tarde Eu falei que eu ia comer Porque a gente tava morrendo de fome E a gente não comeu nada Agora são sete e meia da noite E até agora a gente tá sem comer E a gente vai comer agora A gente veio aqui pro hotel Pra poder comer Exatamente pra isso E logo depois que a gente saiu dessa casa E duas horas da tarde A gente passou em mais três casas Então no total A gente passou em cinco casas E uma dessas cinco A gente escolheu A gente foi aprovado E a gente vai morar Eu ainda não vou revelar nada Não vou falar se é apartamento Não vou falar se é uma single house Ou se é uma townhouse Não vou falar ainda Mas vocês vão saber futuramente Na moral Desde as onze da manhã Sem comer E olha que eu comi um pãozinho de misto Eu tô com muita fome Mas eu vou comer agora É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já vou deixar claro Que esse foi o único vídeo Aqui do canal Indo ver Ver casa Que vocês viram aí junto comigo Foi o único Eu não vou fazer mais isso Eu não gosto Mas eu tive que fazer uma vez Só pra vocês poderem Entrar no meu Entrar na minha rotina também Entendeu? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Pra você fazer parte do Team Franco E ativa as notificações Pra você receber vídeo novo Assim que for lançado E é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Come and fly away with me